Fala rapaziada, começando mais um videozão aqui pro canal, beleza? É o seguinte meu povo, hoje como vocês estão vendo no título aí, hoje nós vamos falar sobre a 99 Será que compensa em 2021 comprar ou possuir uma Titan 99? Vamos ver agora nesse videozão, beleza? Tá aqui a minha 99, como vocês sabem É uma CG Titan 99, azul, beleza? Envelopadinha Mais conhecida como montadinha, né? Mas ela tá totalmente original, parte de motor e parte elétrica Só tem uns acessórios, beleza? Essa moto, vamos sair aqui no motovlog aqui, que eu tô aqui no shopping Parei aqui só pra poder fazer esse começo de vídeo Essa moto, rapaziada, é o seguinte Ó o barulhinho Tá com o escapinho original, beleza? Essa moto, meu povo, é o seguinte Ela é uma moto muito econômica Isso é, o que eu vou falar pra vocês é a minha opinião, como dono Eu já tenho essa moto já vai fazer 6 anos E... 6 anos? Não, vai fazer 7 anos já que eu tenho essa 99 E eu vou falar pra vocês É uma moto boa Tanto como... Pra possuir ela Pra poder manter ela Tanto como peça, gasolina, entendeu? Não é uma moto gastadeira Pra vocês terem uma noção Essa moto agora, depois que eu fiz o motor dela e tudo Ela tá toda reguladinha, toda feitinha Ela tá gastando, em média 40, 42 km por 1 litro Isso porque Depois que eu regulei o carburador dela Eu deixei Todo aberto a agulha Pra quem não sabe, o carburador Se usa uma agulha Quanto mais aberta Ela fica Mais a moto anda Mas também ela gasta mais, entendeu? Ou seja Essa moto com o carburador todo aberto A agulha Eu tô fazendo a média de 42 No máximo 44 km por litro Eu tô gastando essa moto De combustível mensal Uma base de 60 reais por mês Aí eu troco o óleo todo mês Não é preciso trocar todo mês Mas eu faço questão de trocar todo mês o óleo Às vezes eu deixo passar aí uns Um mês e meio Mas é muito raro Ou seja Eu gasto 60 reais 65 reais no máximo De gasolina Por mês E um litro de óleo O litro de óleo Eu tô pagando aí Uma faixa aí De 18, 15 reais Eu sempre faço questão De comprar o mais barato mesmo Porque Como eu troco todo mês Não precisa ser o óleo Mais caro Mais top Não sei o que E eu tô conversando com vocês aqui Esqueci de olhar pro sinal Então rapaziada Na minha opinião Se você tá pensando em comprar Uma 99 Agora em 2021 2022 A minha opinião Como dono Há mais de 6 anos É que compensa sim Mas é Já vou deixar bem claro Que a 99 Não é uma moto Que você vai comprar Você pode comprar Uma 99 Aí Top 0 Tipo assim Conservada Original Entendeu Só que não vai ser a mesma coisa De você ter uma moto nova Do ano Por quê? Por que que eu tô falando isso? Porque a 99 É uma moto dura Ela é uma moto Que não é uma moto alta É uma moto baixa Como vocês podem ver aqui Quem já andou de 99 Inclusive na minha Ficou surpreso Que parece que é uma moto alta Mas era uma moto baixinha E ela não é uma moto confortável É uma moto pra quem gosta Pra quem é apaixonado Pra ter uma moto relíquia 99 Today É É pra quem gosta Se você gosta Desse tipo de moto Moto antiga Moto relíquia Ah eu quero ter uma Pra me montar Pra me deixar ela bonitinha E top Sim Compensa sim Tanto na questão de De possuir uma Porque é uma moto muito boa E tanto como A questão de você Manter ela Como eu já falei Em parte de combustível E parte de manutenção É barata Pra vocês terem uma noção Eu fiz esse motor dela Com o preto Eu gastei O total de 700 reais O motor ficou novo Entendeu? Isso eu tô falando Em peça e mão de obra A última vez que eu fiz E parte elétrica Nem se fala Pra vocês terem uma noção Aqui no vídeo mesmo Aqui no canal Tem vários vídeos De eu mesmo Mexendo na moto Entendeu? Porque é muito fácil De mexer Tanto que no YouTube Você consegue achar Vários vídeos Do pessoal ensinando Beleza? E é isso aí meu povo A minha opinião final É que compensa sim Se você tem um sonho De ter uma moto antiga Uma moto velha Vamos dizer assim O português logo Se você quer ter uma moto velha Uma moto antiga Relíquia A Titan 99 É uma boa escolha Beleza? E eu espero que esteja aí Ajudado vocês Que estejam querendo Possuir uma 99 Se você gostou do vídeo Compartilha Comenta Se inscreve no canal E compartilha este vídeo Com algum amigo seu Que tem um sonho De ter uma 99 E uma moto velha Manda pra ele Beleza? Tamo junto E é nóis Canal Nivea 99 Diretamente aqui De Giparaná Rondônia Valeu Valeu Fui GoPro Parar de gravar Amém